O mercado está ficando muito capitalizado e concentrado. Você tem algumas empresas fazendo fundraising absurdo e contratando pessoas do mundo inteiro. Inclusive, o Brasil quase não tem gente, realmente é um principal. Você quase não consegue contratar. Muitas vezes já está trabalhando remotamente para fora ou já está saindo do Brasil. E o que eu percebo é que você tem esse top 1% das empresas que conseguem montar um time fantástico, que tem maturidade para fazer tudo, operar tudo. Pode escolher exatamente o modelo operacional que tiver. E nesse outro espectro, no começo, o que eu vejo é que as empresas que estão criando um produto novo, que não estão ainda muito capitalizadas, elas já chegam ao ponto de estarem colocando em produção soluções totalmente baseadas em soluções no-code, no-code, porque ela nem consegue contratar um programador. Então, ter um SRE, por exemplo, é inviável. Então, eu acho que está indo nesse ponto no qual são muito extremos. Enquanto o cara não traciona o suficiente a empresa dele para poder, de fato, se capitalizar e se tornar um pouco mais robusto, ele tem que abstrair praticamente tudo. Não pode operar e desenvolver internamente nada, nada que não seja essencialmente o core do produto dele. E depois que ele se torna, de fato, uma empresa, sei lá, uma scale-up, uma empresa mais robusta, aí sim, acho que ele tem... Existe valor em prevenindo problemas. Daquilo que você comentou, o cara eventualmente que usou um retry errado, se ele está numa empresa como o PayPal, ele pode custar milhões de dólares, dependendo do quanto que dura um problema. E aí, vale a pena você colocar um cara focado em resolver esse tipo de problema e não deixar ele acontecer. Acho que existe um pouco desse espectro mesmo. Antigamente, acho que como não tinha nuvem, como não tinha plataforma tão sofisticada, todo mundo acabava tendo que operar dentro de casa muito mais coisa do que fazia sentido. O cara operava até um RP, um CRM, enfim, isso acho que hoje já não acontece mais. E me parece que esse trabalho muito boilerplate de operações, integração, ele é algo, eu considero ele um pouco temporário. Esse nível de automação, essa quantidade de coisas custom que você tem que fazer, não acredito que vai ser a realidade daqui a uns 4 anos, 5 anos, pensando em containers, serverless, soluções no-code, no-code. Acho que vai ter muito mais trabalho de desenvolvimento para integrar múltiplas soluções, SaaS, coisas que são abstraídas por completo, do que você operar internamente. Por exemplo, são raríssimas empresas que eu acredito que têm vantagem operando no cluster Kubernetes internamente. Isso, para mim, é bom para o cara que quer colocar no currículo, mas não é bom para a empresa. E acho que é um pouco isso. De repente, a empresa saber o quanto que vale ela buscar uma solução mais especializada e operar mais, porque o problema que ela está querendo resolver é dessa ordem de grandeza que você falou. O cara, em um, dois dias, um incidente em produção, pode ser um bug, pode ser uma indisponibilidade, custa o salário anual de 3, 4 engenheiros. Então, é claro que vale a pena investir naquilo, mas acho que não cedo demais. Acho que tem que adiar esse tipo de investimento para o momento em que realmente a dor da indisponibilidade se torna muito aguda. Uma das coisas que a gente, lá na época do Tile, por exemplo, a gente tinha, imagina assim, você, talvez o Tile não seja um bom exemplo, porque, enfim, no ano que eu saí de lá, a gente fez mais de 100 milhões de dólares de revenue, então a empresa estava bem financeiramente, comparado com a maioria das situações e tal. Mas a realidade é que a maioria das pessoas, das empresas pequenas, estão preocupadas com o Product Market Fit. Tipo, o cara está ali tentando achar o nicho, pivotando no produto e tudo mais, e quanto mais tempo o cara gastar operando, debugando, monitorando, criando dashboard, resolvendo o problema de, ah, putz, agora o autoscale não está funcionando, porque não sei o que é do Kubernetes e tudo mais, é perda de tempo, cara. Então, acho que eu concordo com você. E, na verdade, é um nicho de produto. Por isso que tem, você vê, dois anos atrás, a Hashicorp não existia. Tem um conhecido que trabalhou comigo em Yahoo, que ele me pingou no LinkedIn do outro dia, a startup do cara é uma startup de boilerplate para startup. Então, isso que a gente está falando é um nicho, imagina. Enfim. Não, bem, bem legal mesmo. E nesse contexto, né, assim, pensando que você já tem um time de operação bacana, né, e que você quer, na prática, ter sucesso no seu produto, não ficar operando tanta coisa, enfim, sem necessidade, como que, tipicamente, vocês fazem para novas versões dos produtos, coisas que são ainda, de repente, sendo refinadas, não estão tão prontas ainda para produtos. Talvez tenha uma incerteza de negócio, pode ser um teste A, B, alguma coisa assim. Como que vocês promovem rollouts progressivos, né? Acredito que vocês não coloquem uma versão nova de um produto para todo mundo ao mesmo tempo, tirando se for alguma coisa que precisa ser assim, né? Mas acredito que vocês façam um processo um pouco mais gradual, né? De, por exemplo, lançar uma determinada versão de um produto, inicialmente para um cluster de clientes, né? Algumas coisas que são progressivas até você ganhar mais confiança sobre aquilo, né? Se você puder contar um pouquinho como que, tipicamente, vocês fazem isso, né? Tanto para redução de risco como para, de fato, validar que aquela feature entregou o valor esperado, né? Como vocês fazem essa questão de promoção de novas versões em produção de uma forma de baixo risco e permitindo um aprendizado gradual, né? Então, a primeira parte é a seguinte. Imagina que não só para começo de conversa do PayPal tem uma empresa de 40 mil pessoas que existe há mais de 20 anos. Então, a gente tem APIs em SOAP em produção que estão ligadas há 15 anos que não podem ser desligadas porque tem lá um cara usando e são milhões de dólares que continuam indo para aquela API e é isso. Não tem como mexer. Eu queria poder falar o nome, que é engraçado, mas é engraçado não. É interessante a história de quem são os clientes e por que e tudo mais. Anyway, tem essas APIs SOAPs e tem várias gerações de produtos que foram construídos ao longo dos anos e pagamentos. Então, não dá para desligar. Não dá para... Eu fico... É legal como... A gente vê como o Facebook fez com o Parse. Lembra da história do Parse? O Parse... Eu não lembro qual foi o ano, mas o Facebook mandou uma mensagem. Imagina se era fevereiro de um ano. O Facebook falou assim, em junho do ano, mais um, imagina assim, 18 meses from now, a gente vai desligar o Parse. Todo mundo precisa desligar. Impossível fazer isso com pagamentos. Imagina, você vai falar assim, esses 15 milhões de dólares que você está processando aqui que a gente faz, tipo, that amount of revenue. Não tem isso. Então, tem todas essas versões de produtos e tal. E tem várias aquisições. Por exemplo, o meu time... Não sei se já ouviram falar, no Brasil talvez não seja muito popular, mas o BrainTree é parte do meu time. HyperWallet, várias aquisições que foram feitas ao longo dos anos e cada uma vem com uma stack diferente. O BrainTree é um monolito Ruby on Rails. O outro é microservices em Java e Spring Boot. E um tem Canary Releases e o outro tem não sei o que. Então, assim, é extremamente... A resposta para a sua pergunta é extremamente não binária. depende do produto, depende de qual parte do stack, depende de uma série de coisas. E o jeito que o PayPal funciona, imagina assim, houve uma super simplificação, imagina que tem um façade que nada dessas coisas que eu falei agora são invisíveis ou perceptíveis e dentro desse façade acontece um monte de coisas. Então, é basicamente assim a arquitetura. Então, tem algumas experiências que você pode fazer esse tipo de coisa, tem outras experiências que você não consegue fazer esse tipo de coisa. E tem outras experiências que você não pode fazer isso, mas você deveria fazer isso. Então, você vai e faz um jeito com que... constrói um jeito com que isso aconteça. Então, por conta de como a tecnologia funciona, o ciclo de desenvolvimento, às vezes, é bem diferente, né? Então, mas em várias... Então, assim, em algumas áreas, por exemplo, é bem difícil de você fazer e-be-tests. Então, você tem que fazer bastante discovery, bastante entrevistas com clientes e tentar entender exatamente o que você está fazendo e você faz uns protótipos em não tecnologia. Você roda hipóteses em conversas, talvez, em slides ou protótipos de papel, imagina, assim, ou não funcionais para tentar entender qual é o melhor jeito de fazer uma coisa ou outra para depois implementar e tal. É bem waterfall, às vezes. Precisa ser e tal. Em outros casos, por exemplo, é super sofisticado. Você consegue fazer um e-be-test e consegue validar que, putz, essa mensagem aqui desse jeito gera não sei quantos dólares a mais. Então, vamos fazer desse jeito e não daquele jeito e tal. Então, é bem diferente, assim. Depende do caso. Mas, em todo caso, eu acho que... Acho que a norma no mercado agora é bem mais... Acho que todo mundo está indo para esse lado de... Especialmente com todo mundo ir para o cloud e todas as coisas serem virtualizadas e tal. É muito mais fácil de você fazer canary releases. É muito mais fácil de você fazer e-be-testing e ter duas versões. Tudo roda em load balancer hoje em dia. Então, é muito mais fácil você redirecionar um pedaço do tráfego para uma versão específica da aplicação e tudo mais e tal. Mas, no ambiente onde você tem muito legado, acaba ficando... De novo, assim, é uma resposta não binária. Não sei se eu acabei rambling. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, deu para entender bem. Eu entendo que, assim, quando é possível, pela stack, pela característica do produto, vocês fazem um processo com mais experimentos e guiado por dados, né? Antes de, eventualmente, fechar uma versão única para tudo. Então, acho que isso... Existe um grau de experimento. Em outros casos, acho que não é possível ou por um contexto técnico ou por um contexto que o negócio não permite. Deu para entender relativamente bem. Outra coisa também é que, assim... Desculpa. Só para concluir nesse pensamento rapidinho. Outra coisa é que, assim, tem alguns domínios de produto que são bem mais desconhecidos, né? Por exemplo, assim, imagina o lance do Facebook. Como é que as pessoas vão reagir se você tiver só o joinha ou se você tiver cinco tipos de emoções? E aí você não sabe, né? Nunca ninguém fez isso e tal. Você precisa fazer um monte de testes para descobrir qual o jeito mais efetivo de implementar aquilo, como que as pessoas vão engage e tudo mais e tal. Beleza. E em outros casos, como o PayPal, por exemplo, imagina que a gente está... Uma situação real que aconteceu recentemente. A gente está implementando um produto para franquias. Então, pô, o que é uma franquia? Uma franquia é diferente do que a gente chama de enterprise. Uma empresa, tipo, sei lá, a Apple. A Apple, ela tem... Opera em várias jurisdições. Cada jurisdição tem uma regulamentação. Então, é assim que a gente precisa receber pagamentos em cada uma das jurisdições. É assim que faz cross-border e tudo mais. Beleza. Agora, você vai para um franchise, uma franquia completamente diferente. Tipo, a franquia, imagina assim, o Burger King. Aí tem o Cristiano Milfão, que tem três Burger King. Um em Fortaleza, um na Califórnia e tudo mais. Então, e todo o dinheiro desses Burger Kings vão para o mesmo cara. Então, o Milfão tem acesso a esses relatórios, mas o Burger King não. Mas o Burger King tem um... Enfim, as regras de negócio são bem definidas. E quando você vai construir um produto, não é sobre entender como que o cara vai fazer e como que a gente aumenta o engagement. Vamos fazer um ebiteste aqui para ver se é melhor fazer desse jeito ou daquele jeito e tal. As métricas são diferentes. Quanto menos tempo o cara passar aqui e quanto mais rápido ele fizer o que ele tiver que fazer, antes ele volta para operar o Burger King dele, que é o negócio dele. O negócio dele não é ficar aqui engaged o tempo inteiro. Então, até a natureza de você precisar fazer ebiteste e tudo mais é diferente quando você constrói um produto para negócios. O test completion, o time spent, todas essas métricas que a gente tem de produtos são um pouco diferentes nesse tipo de nicho. Cara, aproveitar que você falou sobre métrica. Eu estava com essa pergunta aqui já na ponta da língua para fazer e conecta com o que você acabou de falar. Em toda literatura de produto, sempre alguém cita o PayPal, muito fanático por KPI. O PayPal sempre... Desde lá atrás, quando disse, nem era modinha aqui de KPI, o PayPal sempre foi muito ligado a várias métricas e métricas clássicas, principalmente do mundo financeiro, mas também métricas de engenharia. Como é que vocês conectam hoje, no dia a dia de vocês, principalmente vida em produção, as métricas que vocês usam, conectadas com aquelas métricas de negócio lá do produto, mas diretamente influenciando a performance da empresa? Como é que vocês fazem hoje em dia isso? A vantagem de você... A vantagem de... Como é que eu vou explicar isso? A vantagem do PayPal ter um negócio tão straightforward, tão assim... É que as métricas são muito claras. Está fazendo dinheiro, a latência está baixa, e elas são, às vezes, diretamente proporcionais. Então, se você reduz a latência pela metade, você vê exatamente essa quantidade de revenue aumentando. Então, as métricas acabam sendo muito mais fáceis do que era no Yahoo, por exemplo. Imagina que um produto tipo... Um produto tipo... Numa época, eu trabalhava com o Yahoo Answers. Então, como é que você mede... Como é que você define o sucesso do Yahoo Answers? Então, o negócio era ads. Então, o sucesso era prender o cara. Mas como é que a gente prende o cara? Fazendo o cara navegar, fazendo o cara buscar, fazendo... Aí você começa a arquitetar um monte de coisas mais sofisticadas, né? E no PayPal, como eu falei, assim, é test completion. Então, quanto... O cara passou menos tempo aqui é uma indicação de que o cara fez o que ele precisava fazer. Tem um funnel de onboarding. O cara drop-off aonde? Por quê? Resolve esse problema ou o drop-off parou de acontecer? Tipo, super straightforward. Então, nesse ponto, assim, eu acho até... E vários desses caras que... Autores que falam de KPIs e métricas de produtos e tal, tipo Marty Kegan, são caras ex-PayPal e tal. Então, mas às vezes alguns desses exemplos são injustos porque é muito... Eu acho que acaba sendo mais fácil de implementar numa empresa como o PayPal que não tem tanto roundabout sobre o que o sucesso significa comparado com outros negócios um pouco mais... Não sei qual é a palavra. Não é sofisticado, mas é um pouco mais... Enfim. Não tão... Mais complexo, talvez, de medir. Mais complexo de medir. Cara, mas por incrível que pareça, Guilherme, eu não sei se é porque... Assim, a cultura... Até aí, assim, a cultura dos Estados Unidos já vem muito forte guiada à métrica. Você já veio de grandes empresas guiadas à métrica no passado e entrou num PayPal que já vem estabilizado, assim, com essa mentalidade há muito tempo, né? Mas, por exemplo, trazendo o exemplo aqui para a cultura brasileira, eu trabalhei já em grande varejista aqui do Brasil que, assim, o dia a dia, o drive é guiado a feeling e não dar a dribbin. Então, assim, você fala e entende que é muito fácil, mas quando eu lembro de alguns casos recentes que eu passei, que também as métricas econômicas, as métricas de dinheiro deveriam estar guiando, assim, a gente já entende que lá tem... Pô, principalmente no varejo, lá tem se influencia diretamente na conversão. Então, se a latência está ruim, a conversão vai estar ruim também. Só que não parece ser muito óbvio e mesmo quando você mede, parece que algumas culturas, assim, de alguns nichos custam acreditar nisso, por incrível que pareça. Então, eu citei isso e quis saber até para cima. Tá, mas o quão fanático vocês trabalham em relação àquilo, tipo, em produção a... Até citando o exemplo do livro Accelerate, que está se tornando bem famoso, que ele define aquelas quatro métricas lá, mas eu estava até discutindo com o Bruno esses dias. Aquelas métricas do livro Accelerate, ele fala mais em desenvolvimento, em ciclo de vida, de entrega, do que produção. Só uma métrica é pura de produção. A gente, no dia a dia, nos últimos anos, tem trabalhado muito de vida em produção. Eu valorizo mais quando a empresa é grande, ela já tem atendimento a cliente, as métricas mais clássicas de produção. Se a gente citar aqui MTTA, MTBF, MTRE, MTTR, se a gente pegar um conjunto de quatro, cinco métricas, o Service Avel Billet, então as quatro métricas de produção muito claras e que elas conversam também com aquelas métricas de negócio e aquelas métricas de engenharia mais pura, como... latência, etc. Mas o quanto vocês são fanáticos dessas métricas de produção, conversa com as métricas de produto que entregam o negócio? Então, imagina assim, quando eu falei daquele bug no início da conversa, quando eu falei do... Repara que eu expliquei, eu não sei se eu falei ou se eu pensei, mas eu expliquei o bug em dólares. Imagina assim, esse bug... O Bruno falou também, esse bug que custou dois engenheiros por um ano. Então, se a gente tivesse pego dois engenheiros super senior, onde o trabalho do cara é passar um ano escrevendo teste de regressão, a gente teria não só evitado esse bug do cache do content type, como a gente teria uma puta regression suite que evitaria estresse com... Isso foi só o custo de refund do cliente. Não estou nem falando do custo de... Imagina essas reuniões com 20 pessoas, com 5 VPs, com todo... Imagina a quantidade de dinheiro e tempo que você perde fora falar com o cliente e restaurar a relação e aí chega a época de renovar e tem que ficar convencendo o cara de que não, a gente vai melhorar e tudo mais. Tem tanto custo, cara. Então, quando eu falei assim, uma das vantagens de ser uma empresa de pagamentos e tudo é relacionado a dinheiro é que assim, pô, esse bug custou tantos dólares, então agora eu vou criar um contrato para a gente resolver esse problema. Beleza. No questions asked. É a coisa certa a se fazer e tudo mais. Então, assim, as três, digamos assim, que tem três ou quatro métricas que a gente presta muita atenção. Uma é que a gente criou um esquema, teve um programa no PayPal há alguns anos que foi, acho que, criaram um programa chamado APS, Availability Performance Scalability. E aí, como parte desse programa, criaram-se duas ou três métricas que uma delas se chama Failed Customer Interactions. Então, imagina assim, Failed Customer Interaction é qualquer, imagina assim, o cara chama um API e toma um 500. O cara tenta acessar uma página, toma um 404. Todos esses não 200 requests viram uma exception. E você pega o número de requests e ver qual foi o percentual de exceptions. Esse é o seu, e todos os times têm o SLA. Então, e o SLA é, imagina assim, Five Nines. Então, o cara tem que estar 99.99% available de Failed Customer Interactions. Então, imagina assim, abstrair um problema super complexo de como você monitorar erros em várias aplicações e tudo mais e criou uma métrica simples de ser acompanhada e deu alvos para todos os times e tudo mais e todo mundo acompanha e quando você perde um SLA tem um dashboard que todo mundo olha e fica tudo vermelho e tudo mais. Então, essa é uma. Tem uma outra versão dessa que a gente chama de Degraded Customer Interactions. Então, se você tem uma, se uma página, digamos, tem dois segundos de SLA para render e ela render em três segundos conta como uma Degraded Experience. E aí você tem lá de 100 requests, um foi Degraded. Então, o seu availability para DCIs conta como 99% e todo mundo tem um target e tudo mais. Então, e tem um jeito, imagina assim, nessa escala de 40 mil pessoas, você tem que pegar esses problemas, todas essas nuances e simplificar de algum jeito que você consiga entender a informação. E o terceiro é, como eu falei, revenue, dólares, como é que você consegue explicar um bug em revenue ou em expense e como é que você consegue fazer essas comparações como eu falei, pô, esse bug custou dois engenheiros full time por um ano. Então, se a gente estiver investindo duas pessoas fazendo esse tipo de trabalho aqui, vale a pena e tal. Enfim, mas é bem, é bem, digamos assim, eu não diria que é fanático, mas é bem estabelecido, é bem, assim, ninguém discute, é assim, é o jeito que funciona. E eu acho que tem bastante da cultura americana aí, que é, as coisas são bem objetivas, assim, estou generalizando demais, mas, eu sinto que, assim, esse é o jeito que as pessoas pensam, com objetividade, tem um gol, uma métrica, você chegou lá ou não chegou e tal, enfim, e aí Obrigado.